E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardas Mobile e nós vamos fazer aqui o desafio infinito, né? Com a Witch Doll, então essa aqui vai ser a nossa herói, heroína, né? Então tem, ó, tem tudo isso aqui, aí o que que ela vai dar, ó, construção 20%, wizard 25% e treinamento. Então é praticamente que uma heroína assim pra administrativo. Né? Então vai dar-se muita coisa boa pra você evoluir. Mas o ruim é que você tem que pagar pra você conseguir ter essas medalhas dela, né? Que é uma das coisas assim, é bem raras. Ou você compra os baús, né? Ou você vai fazendo essas missão. Mas última vez que teve isso aqui, teve há, o que? Há uns 7 meses, 6, 7 meses atrás que quando eu comecei a jogar o Lardas Mobile, né? E aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 5, 7, 10. E você só consegue 10 medalhas, né? Pra você deixar no dourado, no mínimo, você precisa de 150. Então, olha o tempo que você vai gastar pra conseguir evoluir essa heroína, né? Então, eu não sei. Eu acho que por enquanto não é muito inviável, né? Mas chega de delongas, vamos fazer aqui o desafio de número 2. O desafio de número 2 eu vou usar, eu vi que o pessoal tava usando isso aqui. Arauto da Luz, ou Criança da Luz, pra mim. A Prima Duna. E depois você pode variar com outras coisas que, geralmente, coloca a, né? A incineradora. Coloca com a perseguidora. E eu vi outros caras também colocar isso aqui. Acho que eu vou tentar com a Cavaleiro Rosa. Vamos ver. Vamos ver se dá. É a primeira vez que eu tô tentando. Aê! Vai fazer o stunting em todos. E depois eu vou soltar aqui. Aí depois eu vou soltar... Tá, isso aqui. Nossa, velho. Oh, não! Isso foi difícil? Então, eu entrei a perseguidora e a Cavaleiro Rosa. Eu peguei a Cavaleiro Rosa porque... Ela tem stun, né? Deixa o cara atordoado. Acho que a combinação seria interessante. Vou esperar eles chegarem perto. Aí eu vou soltar o marionete. Soltei aqui o marionete. Aí eles recuperando. Aí eu vou soltar o... Esse aqui. Aí deixa os caras atordoados. Aí eles recuperando. Eu vou soltar o... Esse aqui o escudo. Que beleza! Que beleza, cara. Que beleza! Oh, não! Isso foi difícil? Ah, é o mesmo esquema. Nossa, ferrou, ferrou. Aí deixa eles chegarem perto. Depois eu vou soltar o... O marionete. Eu vou... Soltar aqui o... Aumentar o... O dano com esse aqui. Aí espera eles chegarem perto. E eu vou soltar o... Esse aqui, stun. Aí eles recuperando. Eu vou soltar o... E eu vou soltar o... E eu vou soltar o... Aí depois eu vou soltar o... Esse aqui que também vai deixar stun. Aí quando eu recuperar eu solto... O marionete. Aí depois eu vou soltar esse aqui pra... Aumentar o dano. Caraca! Tá muito bom essa combinação. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu soltar o dano. Eu soltei esse aqui especial. E vou atordoar eles. Aí recuperou. Eu solto o marionete. Vamos matar. Vamos matar a mão. Que beleza! Aí sim! Ó, esta é a combinação do número 2, tá? Então deu muito certo. Eu gostei dessa combinação. Porque quando o cara... Tá chegando perto você solta esse aqui. Que deixa a torno do lado dos caras por algum segundo. Quando eles recuperarem você pode soltar... Ou esse aqui. Que também deixa os caras presos por algum segundo. Aí os caras recuperaram. Você solta esse aqui da cavaleiro arroz. Que também deixa a torno do lado dos por algum segundo. Então enquanto vai usando esse especial. Vai estar recuperando da... Da... Arauto da Luz. Aí você vai fazendo toda essa sequência. E usa esse aqui. Essa heroína pra você aumentar o dano. E prima dona quando você... Ver que o HP deles estão... Né? Dos seus personagens estiverem embaixo. Então... Deu certo? É então... É isso. Aguardem o próximo vídeo. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixem o like ou dislike. E... Valeu!